Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Peter Toys! Para mais o Gameplay de PKXD, nesse vídeo eu estou com a minha conta oficial do Team Votes Que vocês sabem que como o conselheiro oficial da atualização Gravidade Zero Eu tenho duas contas, a conta Team Votes e a conta Team Flame Como eu estou gravando aqui na conta Team Votes, eu vou mostrar pra vocês os novos pets Eu achei que eu ia ter que resgatar um em cada conta Já como eu sou o Votes nessa conta, eu resgataria primeiro o Pegasus E depois ia resgatar a linda Fênix na minha conta em que eu sou o Flame Só que pra creators, os dois pets chegaram sim galera Eu não sei se futuramente também vai aparecer na loja quem foi Team Votes poder também ter a Fênix E quem foi Team Flame também ter o Pegasus Eu acho que sim, mas é só achômetro, tá turma? É só teoria, eu ainda não tenho nenhuma certeza Eu só acho isso porque... Vou levar vocês aqui, vocês vão entender o porquê do meu achômetro Eu vou voando mesmo porque eu adoro utilizar as novas armaduras, elas são muito lindas e muito práticas Tô chegando aqui pra mostrar pra vocês, eu acho que vocês já sabem até aonde é que eu vou né Vou até o Pet Shop, mas é claro que sim Tô chegando, tô chegando, tô chegando, cheguei E por que que eu vou até o Pet Shop? Porque eu quero mostrar pra vocês a Pet Dex aqui do Pet Shop Pera aí, deixa eu mostrar ó Vindo aqui na parte dos lendários, onde também tem agora os especiais Eu vou descendo, vou descendo, vou descendo, vou descendo Quando de repente, não mais que de repente, cadê? Cadê? Meu Deus, aqui ó, filhote de Pegasus e filhote de Fênix Antes dos pets chegarem, já aparecia aqui pra mim a ilustração do filhote de Pegasus E também do filhote de Fênix Como eu estou na conta de Volts, era pra aparecer só filhote de Pegasus, não é mesmo? Mas aparecia também aqui ó, pra ter o filhote de Fênix E não é porque eu sou creator, eu acho né Eu acho que mais pra frente, talvez, vai ter alguma maneira de pessoas que foram Volts Ter também o Pet Flame e pessoas que foram Flame ter também o Pet Volts É só achômetro, tá? É só teoria Eu não tenho certeza, não sei, não sei Outra coisa que eu reparei aqui ó, e que tem mais duas silhuetas Essa daqui, de um pet misterioso, que parece ser um Triceratops E esse daqui, de mais um pet, que eu acho que é um Pardal Mas será que também vão ser pets temáticos dessa atualização? Eu não sei, porque não tem o símbolo de Gravidade Zero como nesses dois Estão vendo aqui ó, mas eles apareceram aqui na Pet Dex também Bom, beleza, agora que eu já falei tudo isso que eu queria contar aqui pra vocês Bora ver de pertinho os dois novos pets Bom, eles já estão aqui na minha Pet Dex, como eu já falei Os Creators receberam os pets Mas se você quiser adquirir eles, eles estão aqui em cima na lojinha É só clicar aqui em cima no maizinho, tá? E aí você vai encontrar eles aqui Pra mim já não aparece mais porque a gente ganhou eles Beleza! Então só bora! Primeiro vou resgatar, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Da minha conta volts Então eu vou resgatar o Pegasus E já já eu mostro pra vocês também Fênix de Flame Pronto, peguei aqui o Pegasus Vamos olhar ele agora de pertinho aqui Olha só que bonitinho Nossa, o efeito dos raios Parece que, tipo, tá por dentro do Pegasus Olha que da hora Ele fica meio transparente Parece que os raios estão lá dentro dele Que da hora, turma Deixa eu ver se tem alguma informação sobre ele aqui Pera aí Aqui, aqui, ó Pegasus volts Aniversário 13 Quer dizer, 16 de junho Porque foi o dia que eu ganhei ele, né? Então tá aqui Pegasus volts Ah, personalidade distraído Que da hora Olha só que bonitinho Beleza, beleza, beleza Vamos ver o próximo Ah, não, não Já vou pegar ele aqui, ó Eu vou dar um rolezinho com ele Só pra gente ver ele mais de pertinho Nossa O raio é muito mais forte do que tava aparecendo ali Olha isso Assim O meu pet Junto com a armadura Ficou muito top, né? Tá combinando perfeito Peguei ele no colo agora Pra conseguir ver ele mais de pertinho Olha esses raios Misericórdia Tá muito top, hein? Nossa, esse pet tá muito lindo Olha só na hora que voa Ele também fica com efeito Nossa, fica com efeito duplo Peraí, deixa eu soltar ele aqui rapidão Peraí, soltei o pet Nossa O efeito dos raios Quando ele tá em movimento Também fica muito forte Olha isso Parece que ele tem super velocidade Tá doido Tá muito legal isso Beleza, beleza, beleza Agora vamos ver a Fênix Fênix de Flame Vamos nessa trocar aqui Eu não vou usar a minha conta De Flame agora Porque vai ser tão rapidinho Pra eu mostrar o pet Que é melhor do que eu entrar Na minha outra conta Agora nesse vídeo, né? Como eu já tenho os dois pets Na mesma conta Eu não vou precisar trocar de conta Pra pôr a minha conta Oficial Team Flame também Deixa eu só encontrar aqui Ele está bem Bem Aqui Fênix Flame Vamos ver de pertinho também Olha só Que legal Nossa Que cauda enorme É muito comprida E tem o símbolo De Flame na cauda Olha lá que legal Bom, dá pra ver os olhinhos De fogo, né? De chama Tem esse cabelinho ali Na parte de cima Que é tipo um topetinho, né? O bico é bem fininho Olha só O bico é bem fininho E dá pra ver que também Tem o poder E é um poder Mais puxado pro cereja Tipo rosa assim Tá vendo? Ela é mais pro vermelho E o poderzinho é mais rosa Com certeza A gente vai conseguir ver O poder muito melhor A hora que estiver andando Com a Fênix Só deixa eu ver aqui A personalidade Então Fênix Flame Tá no nível 1 E é medroso Personalidade Medroso Olha só Que bonitinho Bom, vamos ver agora De pertinho, né? Deixa eu tirar aqui Pronto Olha só O poder É meio rosa mesmo Tipo Cor cereja Nossa Que bonito Tá muito top Tá muito top Pera aí Deixa eu ver se eu tenho aqui Uma Uma roupa Do meio a meio Ah não Não tenho Mas eu tenho aqui O uniforme Meio a meio Que aí já combina Também com as cores Do flame Deixa eu pegar agora A Fênix No colo Pera aí Que eu fiz carinho Primeiro Olha só Que bonitinha Ela tá olhando Pro lado Pro outro Pera Agora deixa eu pegar No colo Beleza Ela já vai ficar Na mãozinha Ali direitinho Minigames Ele troca Ele troca a armadura Ele troca a armadura E tira o pet Nossa É verdade Eu já queria andar Com a Fênix Tipo Fazer o minigame Pra já começar A ganhar os pontos Né Bom O pet Tá ativado Eu acho que o pet Só não tá Participando aqui Ah tá ali Tá atrás de mim Então tá Beleza Os pontos Vão ser Acreditados Mesmo Pra Fênix Porque sabe O que eu quero saber Se eu fazer Nos minigames De gravidade zero Os pontos Vão ser Maiores Na questão De evoluir O pet Né Porque Sei lá Pet temático Da atualização Será que vão vir Pontos em dobro Será que vai ser Mais rápido Pra gente evoluir O pet Já que a gente Tá na atualização Exatamente Que veio o pet Podia hein galera Podia Ia ser uma Beleza Porque assim A gente ia conseguir Evoluir o pet Mais rápido Bom Eu vou terminar Esse minigame aqui E daí eu já vou descobrir Né Porque como eu estou Com a Fênix ativada Eu vou saber Quantos pontos Eu vou ganhar Depois que acabar O minigame Deixa eu subir aqui Mais um pouco Pegar aqui O trampolim Peguei mais esse De 15 Vou pegar esse De 10 agora Voando agora Pra esse de 5 Eu vou pegar Esse de 15 também Pegar mais esse aqui De 10 Só tenho mais 15 segundos Será que vai dar bom? Pronto Peguei mais esse aqui Agora Vai 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 Peguei mais esse Bom A pontuação Acho que vai ser Até que boa Mais ou menos Né 212 vai Opa Subi mais um pouco 234 Tem mais algum aqui Cabou Tempo Beleza Tava no nível 1 A minha Fênix Vamos ver Como que vai subir A pontuação da Fênix Pode subir aí Por favor Pra gente saber Como é que vai ser Ué Cadê? Não subiu o nível Coletar Não subiu nada O nível da Fênix Será que tá bugado? Vocês viram Eu acabei de fazer O minigame E não subiu nada Ih galera Talvez esteja bugado Bom Eu vou fazer o seguinte Eu vou continuar Jogando aqui Mesmo Sem gravar E vou tentar Descobrir o que é Que tá acontecendo Porque era pra ter subido Vocês viram Ela tá no nível 1 Já era pra ter subido Um pouco o nível dela Que estranho galera Será que tá bugado? Ó Então se você gostou Esse vídeo Já deixa o seu like Não esqueça De se inscrever No canal Pra ficar por dentro De todas as novidades E nos vemos No próximo vídeo Um abraço Amigo Peter E tchau Tchau